Olá a todos! Veja como o Sistema CNA-SENAR atuou nessa semana para os produtores rurais. A CNA promoveu um encontro virtual para analisar o mercado internacional de lácteos e os desafios para o Brasil aumentar as exportações desses produtos. A CNA também debateu temas como a questão dos insumos em um evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Mineração. O Sistema CNA-SENAR e o Sistema FAESP-SENAR assinaram um termo de adesão e compromisso para levar assistência técnica e gerencial aos produtores rurais do Estado de São Paulo. E o SENAR iniciou a capacitação de instrutores e gestores do programa Saúde do Adolescente Rural. A CNA também participou do painel A Importância da Logística e o Agronegócio para o Brasil, promovido pelo Instituto LogWeb. A convite da Embaixada da Suíça, a confederação esteve em uma missão para conhecer sistemas alimentares sustentáveis no país europeu. A CNA também debateu o comércio internacional e a sustentabilidade em um webinar promovido pelo Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais.